para a apresentação das novas emendas deliberativas referentes ao projeto de lei comprometida 0809 de 2024 do Poder Executivo. O objetivo dessa audiência pública é levar conhecimento e transparência a todos os munícipes de Iguaçu. Chamo para compor a mesa o secretário de administração da Câmara Juliana de Barros, o Banco Brasileiro-Geral, Dr. Vinícius Dutra. Obrigado pelas suas presenças. Comunica a todos que foram apresentados um total de nove emendas, 106 da Autoria da Mesa Diretora e 3 da Autoria dos Vereadores e Vereadoras, Salé de Oladina Cardoso, Fernando Durarte e Claudemias. Informo aos outros munícipes que devemos, daremos, no prazo de 15 minutos, para a inscrição das manifestações populares. Quem tiver interesse, por favor, solicitar o responsável Arlindo. O Arlindo vai estar presente aqui, se alguém aqui tiver interesse em se manifestar após as explicações, pode escrever ou passar o nome para o Arlindo, o Arlindo vai anotar e depois eu vou chamar. E no decorrer da explicação aqui, se já for sanada a sua pergunta, a gente desconsidera. Se precisar, a gente também chama, vai solicitar depois o município para fazer a sua manifestação. Dessa volta, solicita o procurador da Câmara Legislativa, o doutor Vinícius Dutra, que faça a apresentação das nove emendas legislativas. Quero aqui, doutor Vinícius, só um minuto, cumprimentar aqui a presença do vereador Bater, do vereador Luan, o Valir Costa, nosso secretário de desenvolvimento econômico, nosso secretário de obras, Paulinho, secretário de governo, Marcones, o vereador Lucas, Ana Flávia, secretário de saúde, o vereador Maneca, Carla Aquino, representando aqui o Roderick, obrigado pela sua presença, secretário de agricultura Marcelino, e a torta que dá a honra da sua presença. Doutor Vinícius Dutra, por favor, com a palavra. Peço a compreensão de todos que estão aqui no Vitória, nós vamos dar um intervalozinho rapidinho, 15 minutos, para as pessoas que têm interesse, se inscreverem, aí vamos só aos pequenos 15 minutos e comecemos a audiência pública. agora é muito tempo, 15 minutos, a noite é uma criação. Doran Photsky, o do Homem leak é um problema, 茀 né, o presidente... o governo quer passar da presença pra... essahm cada... então do Silvio 없다... fí Individual Weis disse... copy doutor Vinícius Dutra, nós poderemos... na frente ali, irmão, que a gente consegue olhar todo mundo que está aqui na plateia. Agradecer ao André também, obrigado até por a sua presença. Isso, se alguém tiver e quiser se manifestar, no decorrer, no final da audiência pública, passa o nome do secretário ali, o Arlimpo, a gente vai dar um prazer aqui na mesa. O doutor Vinícius Dutra, qual a palavra? Boa noite. Boa noite primeiramente ao senhor presidente da mesa, o senhor secretário Juliano. Hoje, então, nós vamos apresentar a audiência pública, dia 20 de sete, às 19h. Nós temos que conversar sobre o novo menino de legislativas. Antes disso, gostaria de agradecer a presença das autoridades aqui que eles são presentes, secretários, empresários, da dona Carla, apresentando o Rótere, servo, o vereador Maneca, com o empresário da Imobiliária da Imobiliária da Mulher, da Amoraria, grande amigo da comunidade e da minha família. Certo? Representando a Sebi, está aí, representando a Sebi? Então, vamos lá. Hoje, nós temos que ter apenas as nove emendas propostas pela Constituição Legislativa. Essas nove emendas apontadas para o projeto que tem que complementar o objetivo 002 de 2024, que fala do uso, da ocupação do solo, e do número 009 de 2024, que fala sobre o plano diretor. A primeira emenda proposta pela Casa Legislativa, ela fala sobre o artigo, ela tem como o primeiro artigo, que ela inclui o parágrafo 5, do artigo 162 do projeto ter complementado o executivo número 008 de 2024, com a seguinte redação. O artigo 162 passará com o tempo o parágrafo 15, onde for dito o seguinte, o número máximo dos pavimentos definidos no anexo 14 poderá ser ampliado nos termos a serem definidos em concordamentos mediante a proposta da contrapartida do empreendedor, com o intuito de propor melhorias na infraestrutura da cidade, em especial no entorno do local de empreendimento, com análise e anunça do condeno. Lembrando só que essas propostas vindas da Casa Legislativa pela mesa, elas têm fundamento o artigo 168 e 162 do parágrafo 3º do Regimento Interno. Está ok? Vamos passar. A alteração indicada pela mesa legislativa para fazer concor ao artigo o parágrafo 15, ela foi basada nas seguintes justificativas. O recebimento de infraestruturas maiores em razão de grandes vazios urbanos, a possibilidade de edifícios com maiores de pavimentos e a criação de um atentamento urbano com estruturas comerciais e grandes contextos de negócios. Isso incentivaria o desenvolvimento da cidade e melhoraria em todos os empreendimentos de grande porte. Nós também apresentamos a segunda emenda. A mesa diretora da chegada legislativa vem procurando na forma do artigo 168 do Regimento Interno a seguinte emenda modificativa ao anexo 14 do projeto de lei complementar do Executivo 008-2025. A tabela que consta do projeto vindo do Executivo ela se lê da seguinte forma. Ali nós temos os índices na primeira forma são os índices todos se envolvidos os índices urbanos. E a proposta que esses índices ele traz ele reduz drasticamente e viabiliza e inipe a instalação de novos empreendimentos. Ele desvaloriza nesse caso os espaços pela falta de alternativas construtivas. Hoje a gente tem como dentro do nosso ordenamento por conta do plano diretor e do que viria veio do Executivo um limite muito grande quanto a possibilidade de aquisição de índices. Hoje a gente tem esse limite ou a proposta da nossa mesa passaria esses índices eles sairiam do limite de um para dois três quatro e cinco e isso ampliaria a quantidade de metros quadrados que o empresário poderá construir. Com isso a gente incentiva o desenvolvimento sem onerar demasiadamente o empreendedor e estimula o crescimento de material que é com a nossa e burocrática. Depois sobre essa planilha o presidente ele também vai poderá explanar para vocês o que se refere quanto às questões de valores. a nossa terceira emenda ela versa sobre a alteração do artigo 215 é uma emenda supressiva ou seja ela vai retirar deste artigo o parágrafo primeiro vamos ler aqui só para vocês terem a compreensão que para os fins já serei complementar a carta geotécnica de aptidão à urbanização é um mapeamento de áreas classificadas em baixa média e alta aptidão à urbanização em costas de planície de acordo com as características geológicas e geotécnicas topográficas dentro dos aspectos relevantes para a variação do potencial de risco a movimento gravitacional de massa e inundação ou alagamento então este artigo ele fala o que se serve para esta carta geotécnica de aptidão com a proposta da mesa a gente tira esse parágrafo primeiro mantendo o parágrafo segundo que consta a carta geotécnica de aptidão à urbanização consta no anexo hoje como isso vai ficar ele vai suprimir novamente aquele parágrafo primeiro ficando o parágrafo segundo como um parágrafo único deste artigo vamos para as justificativas a proposta atual o que é exercivo ela fala sobre a proibição ela proíbe o parcelamento do solo em áreas de baixa aptidão à urbanização devido a possibilidade de inundação como a proposta da mesa a permissão do parcelamento do solo em áreas de baixa aptidão à urbanização desde que sejam tomadas as devidas medidas investigatórias e corretivas todos os projetos nesse caso eles serão analisados pela equipe técnica da CEPLAN e demais esclarecimentos e decisões serão analisados pelo movimento do conselho do conselho de desenvolvimento do conselho do conselho partindo para a emenda 04 só passando que as perguntas estão a ser após a minha apresentação por isso que eu não estou dando tempo para as perguntas a mesa diretora desta casa legislativa vem propondo na fórmula artigo 168 e 169 de parágrafo 4 o regimento da na seguinte medida múltipla artigo 1º dessa emenda alterna o anexo 13 o quadro dos parâmetros urbanísticos do uso de sol a pertencibilidade de uso da atividade 1.4 condomínio horizontal de corte g de proibido para tolerado nas zonas CO e ZCO2 justificativa para essa alteração proposta pela mesa ela altera a possibilidade do uso do uso do condomínio de solitontais nas zonas CO e ZCO2 e com isso haverá um atensamento populacional em grandes áreas com o objetivo de diminuir os grandes vazios urbanos a aproximação do fluxo de serviços e transportes estimulando para melhor mobilidade urbana e ordenamento territorial com mais alteração o município ganha a possibilidade de avaliar caso a caso bem como exigir medidas mitigadoras e compensatórias se necessário a análise e anuência desses projetos serão feitos também pela equipe técnica da CELUAN e dos membros do Poder a emenda 5 ela no artigo 1º ela supra a coluna 0 do anexo 3 os quadros dos quadros urbanísticos e o uso do sol o projeto teria complementado executivo no período 0,08 de 24 aqui houve um erro quando está a confecção provavelmente do projeto então é bem simples vai alterar vai haver só a nossa modificação porque no projeto ela vem uma questão que já tinha sido hoje já foi incorporada a ZE a zona ZE junto com a zona ZE em 2 então somente isso essa é a emenda a emenda número 0 009 2024 do executivo nós estávamos falando até agora da lei 008 2024 agora essa é a única emenda proposta pela mesa da lei 009 2024 esse artigo é suprimir o capítulo 7 do projeto complementado ao executivo número 009 barra 24 com os dispositivos suprimidos com os dispositivos suprimidos neste capítulo são os artigos 121 a 123 aqui a gente forrou todos os artigos acho que não seria viável fazer essa leitura de tudo isso tá e com essa proposta atual a proposta que veio do executivo além então do empresário tem que ser tem que ser vulnerável em nível de 5% destinado nas suas áreas institucionais a rua média e às vezes a atual visa ainda aplicar mais de 10% da cota de solidariedade urbana tá para simplesmente que grande porte né com isso caracteriza até uma dificultação pois essas contras são estabelecidas no estudo de impacto de desgraça e além do parcelamento do solo a proposta da mesa é retirar a cota a cota de solidariedade urbana de 10% uma vez que ela não é aplicada para grande porte para grande parte dos municípios de Santa Catarina em especial a grande Fudanópolis tá e assim reduzir o ônus aos indigadores aos empreendedores com o objetivo de estimular o crescimento da cidade com a atração sem grandes empreendimentos do nosso município além da inconstitucionalidade do instituto que não poderia ser afastado essa emenda de 0.06 de 2024 da lei complementar do ICB tinha 0.08 de 2024 a nossa proposta foi a vereadora de Salete com a Londrina Cardoso com o Fernando Luar e o Paulo de Mirage fica a nossa participação quanto a essas emendas ela vai ficar respeitando a leitura dos estuais a não ser que algum dos vereadores estejam aqui queiram deixe o escolar da respeito caso tenha alguma dúvida fica delimitada foi veio para nós fica delimitada toda a extensão do contador viado que tem o mesmo alinhamento a justificativa apresentada foi que a presente emenda tem como justificativa para todos os professores dos terrenos junto ao maior viado quanto-se dentro do mesmo alinhamento da expansão urbana ao longo de toda sua viagem a emenda 007 da lei complementar do executivo 008 em 2024 veio também proposta pelo gerador Celeste Cardoso Fernando Barque e Cotemirais então somente fala sobre a mudança dos alinhamentos ex o nome resub 2 referente à inserida no bairro Bom Viver passando a vigorar como a atual legislativa legislatura desculpa A justificativa desse emenda proposta dos demais vereadores foi que a presente emenda tem como justificativa que a mudança ora apresentada a esse plano diretor muda o zoneamento respectivo à região sem ao menos ter atentado para o projeto de lei complementar do executivo número 16 de 2019 que tratava da mesma mudança porém com a justificativa contra a partida dos proprietários para a Prefeitura Municipal de Viguaçu comunidade da região que tratava-se de construção de um campo de futebol com vestiários bar área recreativa infantil pista de atletismo construção de quadra coberta além da construção de uma fundação para a associação de moradores da região propostas a essas anexas deliberadas em audiência pública com todos os segmentos da sociedade em Câmara Municipal de Viguaçu essa é a última emenda também proposta pela fundadora de sala de ordem da Cádorosa Fernanda de Claudemir e ela então somente fala sobre as vias apresentadas nos bairros mar das pedras e morro da vida da cidade para a região rosa para a justificativa por favor apresente meia que o justificativo de iglesias concedido a alguns proprietários de iglesias devem ter se estendidos a todos aqueles com falta necessidade da população e a melhoria da comunidade urbana esse formato atual adotado nesse plano de letura apresentado causa estranheza de vista que foram planejadas ruas em terrenos particulares e não foram projetadas em via de ligação entre barcos que já venham em muito tempo sem debatidas e comprovadas necessárias e comprovadas necessárias para melhorar a comunidade urbana do município vale citar continuidade da Avenida das Torres e em São José até o Alto do Iguaçu e também a ligação da Avenida Mar de São José com o Iguaçu seguindo pelos bairros Mar das Pedras de Mouros da Vina Sabe-Vide para a região rosa Sérgio então essas foram as emendas filtras da nossa da Câmara da Câmara que a gente está aqui para deliberar e agora eu vou devolver a palavra ao presidente da mesa e presidente da Câmara do Iguaçu do Iguaçu do Iguaçu Obrigado Obrigado Dr. Vinícius Lundra pela explicação quero aqui agora passaremos as manifestações populares depois eu vou fazer um resumo rapidinho das nossas 100 e-mails como proposta pela Câmara de Vereadores e pela mesa diretora para tirar alguma dúvida de algum município Douglas Furtado é o único inscrito que tem aqui no momento tem interesse já foi sanado suas dúvidas então vou registrar aqui também a presença do brigador Sandro também do meu amigo Valério da Silva representando a CDF da CEMIC obrigado Valério por estar presente aí na audiência pública de grande importância eu quero chamar atenção e apesar que a gente está aqui com muita transparência muita clareza tentando trazer informação vou fazer um resumo rapidinho sobre a emenda 01 essa emenda 01 o que ela diz resumida vou falar as minhas palavras já foi passado pela parte técnica e só deixar registrado que essa audiência pública do dia 22 de 7 19 horas são de 9 emendas do legislativo projeto de lei complementar do executivo 08024 no uso de ocupação de solo 09 08024 hoje do plano diretor essa emenda ela diz o que? que a gente tinha um limite de análise pelo plano diretor e vamos lá dizer que vem um empreendedor que quer fazer algo diferente a gente a gente não vai dizer que não ele vai fazer o projeto vai levar conhecimento da CEPLAN e irá passar pelo condem se passar por essas situações pela legalidade do poder público e haver a possibilidade de construir acima desse desse pavimento que limita ele terá uma volta da CEPLAN que ele será construir algo diferente do que o estado do candidor mas tudo com a volta da CEPLAN e com o condem se vir um caso específico essa a CEPLAN a CEPLAN a CEPLAN a CEPLAN ela trata do que? de uma tabela o exemplo que eu vou deixar aqui tinha mil metros quadrados no terreno poderia fazer mil metros quadrados de obra ela indo para a tabela dois, três, quatro e cinco ela multiplica mil metros se é por três três mil metros que a obra não explica se é por quatro quatro mil metros se é por cinco cinco mil metros se é por dois dois mil metros e antes ela encheçava mil metros que dá mil metros de obra construída então encheçava qual é o empreendedor que vai querer ter um terreno de mil metros quadrados por exemplo só de mil metros de obra então o que a mesa diretora fez foi corrigir algumas coisas que a gente acha que é pertinente então seria seria a segunda emenda a terceira emenda ela diz aqui o artigo 215 de baixa artidão o que seria isso? vamos dizer que um vendaval hoje o vereador batendo aqui que o vereador tem uma que não é que o baixa artidão ali a partir do momento que o empreendedor chegar naquela área e ele fizer tipo vamos dar um exemplo uma macro drenagem uma articulação vamos dizer que o fato de baixo alguém tem um empreendedor que quer fazer os bolos no rio aí não podemos deixar o empreendedor construir lá porque ele baixa trilhão não se ele apresentar um projeto que for fiado que não prejudicar e que dê toda essa fluidez que é necessária dentro da legalidade e passa pela data do poder também ele vai ficar apto a poder explorar essa área então a gente não está engessando vamos dizer que amanhã não podemos deixar ninguém construir mais o prato embaixo porque está embaixo então a gente fez que o empreendedor ele assume esse compromisso esse risco e ele possa assim utilizar só essa seria a terceira a quarta a quarta seria dos outros e a menos que estaria de porte e cheio proibido e nós colocamos para que? para tolerar então tem aqui fica aqui no 1.4 da tabela de 500 para ser plano e do mesmo do Podem também porque é limitado empreendedor assim não o cifre não tem um terreno grande e ele quer fazer mais do que o permitido porque às vezes ele vai bloquear uma rua às vezes ele vai desbloquear fazer um acesso então dá um entendimento que o projeto dele vai ser estudado vai ser analisado e dará uma oportunidade para ele não somente a quantidade de lotes que tinha lá permitido então se é um terreno maior ele pode apresentar desde que ele não trave rua que ele não trave várias situações tem a oportunidade de ele alavancar isso aí isso vai gerar geração de emprego renda vai fomentar nossa economia e vai fazer nossa cidade crescer também de uma forma humanizada e não como é que eu vou dizer aqui a gente não vai estar correndo com os empreendedores os empreendedores vão ter alternativa vão ter suporte desde da forma que seja na legalidade mas tem opção acima do plano diretor ali que dependa da área que ele vai construir seja viável fazer o todo empreendimento mas isso vai passar pelo aval da centralidade a quinta emenda essa é uma correção da coluna CER pra CLE2 ela já foi montou mas ela está lá só pra dizer que estão corrigindo que ela foi colocada da forma erradora a gente só está corrigindo e o que o a primeira do 09-2024 que seria o que que acontece o empreendedor quando ele chega em qualquer município na região vamos falar da região ele já deixa 35% de HV arruamento ou institucional ele já deixa isso já é uma lei ele tem que deixar só que o plano diretor estava cobrando mais 10% desse empreendimento e isso no nosso ver é uma bíblica e também é uma inconstitucionalidade porque ele já tem a lei que diz que ele tem que deixar esse 35% então se a lei já diz que ele tem que deixar 35% que é o padrão que é normal como é que nós vamos cobrar mais de 10% de empreendimento ainda então a gente achou que essa cobrança seria ilegal e a gente entrou com a com a educação da mesa retirando essa de educação que só tinha aqui no nosso município no caso fosse plantar então a gente está fazendo essa correção temos aqui também escrito aqui o senhor Ivo Ivo Júlio ah pensei que era o senhor Ivo aqui desculpa é do mais o bom viver isso seu Ivo pode fazer o uso da alta boa noite boa noite eu vou fazer uma pergunta um pouco mais específica que interessa para para a minha família e para para a vizinha que nós estamos ali ali no bom viver o meu pai tem um falecido está comendo uma área de 26 mil metros quadrados um vizinho ali o menegás e o outro o cantinho nessa área nós tínhamos um projeto fizemos uma uma road e nós íamos construir ali um apartamento mais ou menos 500 e poucos apartamentos aí o banco ajudou nos pautou fazendo aquela zona como dizer IU zona de interesse urbano correto é isso né e permanece nós perdemos já quatro grandes investidores uma deles da MRV na aquisição da área e nós temos o interesse de se fazer o desligamento daquela área de vender ou interessar o investidor que quiser nós já não temos mais capacidade então temos que terceirizar então a pergunta específica ZIU mantém aquele tópico de permanência de interesse urbano e nós não podemos fazer nada ou há uma imperação nesse caso obrigado 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 Sr. Ivo Obrigado pela contribuição para o senhor participar do grande retorno é de grande importância essa ZIU nós temos outra audiência marcada até vou passar aqui para o senhor que chegaram dia 1º 19h nesse mês local exatamente então o que acontece essa situação eu tenho que ir atrás dessa informação e trazer ela para o senhor então a gente vai anotar o secretário vai anotar aqui e nós vamos ver a ZIU e trazer informação para o senhor se o senhor puder participar na próxima audiência também a gente consegue fazer essa informação para o senhor mais alguém gostaria de fazer alguma mesmo que a gente dê um 15 minutos ali e mais alguém para o senhor manifestar alguma coisa alguma informação alguma coisa estamos bem à vontade estamos aqui entre moradores amigos empreendedores representantes políticos públicos e pessoal a mesa diretora eu como presidente da câmara juntamente com os demais vereadores e também com a mesa diretora a gente analisou o plano diretor porque a gente quer que a cidade cresça que a cidade se desenvolva mas de uma forma legal de uma forma organizada e tinha algumas coisas aqui que foi apresentada no plano diretor e como fiscalizador e membro da câmara a gente teve esse cuidado de analisar os artigos identificar não podem ver que esteja erros mas uma correção que os vereadores tomaram cuidado e apresentaram dessa forma que será o melhor jeito para a implantação do plano diretor então a gente aqui nas explicações vocês podem ver que a gente teve um cuidado em não tributar a emenda 05 porque a emenda 019 que ela ia tributar o empreendedor a mais do que um normal do que já é acostumado a pagar em trágico qualquer município então iam treinar mais ainda 10% que a gente acha ilegal então a gente entrou para retirar isso essas emendas entraram para fazer o tiro para fazer o crescimento de geração do emprego e renda dentro da legalidade a gente achou que essa divulgação não seria legal igual ali a correção da ZR que é a ZL2 então teve que fazer essa correção a gente entrou somente para fazer essa correção para não cometer o erro de aprovar o empreendedor com esses erros há quatro eu estou vendo agora sobre o porte que era proibido G que a gente passou com a Torre A dando oportunidade de crescimento da marcha do empreendedor quer dizer o empreendedor que ia fazer depois de empreendimento pequeno ele vai fazer um grande então a gente não vai trancar ele a gente vai dar oportunidade de poder produzir mais ainda aí esse empreendedor vem para cá um empreendedor pequeno para ter algo para outro município assim não vai que ele dá oportunidade de poder expressar e mostrar o seu interesse aqui no município a situação da baixa aptidão nas áreas de baixa aptidão a tabela que seria interessante porque se não fica enviado as pessoas investirem no município e a primeira lá que essa limitação que hoje existe mas se o empreendedor realmente quiser apresentar um projeto que é ousado que é diferente ele tem pelo menos uma atenção do poder público para poder analisar o projeto dele e ver se é enviado ou não e passar claro pelo poder pela CEPLAN nós que vamos liderar que vai liderar o órgão público e daí sim ele irá fazer todo esse investimento aqui dentro da legalidade então não estamos limitando os empreendedores e investidores estamos dando oportunidade para que essas pessoas venham até porque tem um motor dentro da não viagem vai ter um crescimento gigantesco e necessitamos desses empreendedores e esses empreendedores precisam estar amparados dentro de uma legalidade mais alguém desejam fazer outra palavra alguma coisa quero aqui agradecer a presença de todos convocos para a próxima audiência pública que será realizada dia 1º de agosto dia 19h nesse auditório e declaro encerrada esta audiência pública só frisando que é a audiência pública do dia 22 do 7 de 2024 19h com apresentação de 9 emendas projeto de lei complementado executivo 08-2024 uso de ocupação de solo e 09-2024 do plano diretor confio com todos novamente para a gente poder finalizar a segunda audiência pública esse seu livro está lotado aqui a gente vai tentar fazer um esclarecimento para o senhor pelo menos para poder orientar de alguma maneira tá bom meu muito obrigado as pessoas que aqui nos ajudaram a proporcionar esse evento o senhor de todos da Câmara o doutor Vinícius doutor Juliano e a presença de todos muito obrigado e declaro encerrado tchau o doutor Juliano o doutor Juliano o doutor Juliano